Música 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 Meu Deus Música 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 Eu não vou Me apegar Com as coisas Música Pois eu sei A lugar Que Ele espera Estrangei O meu som Do meu lado É o Senhor Meu Jesus Vem buscar A sua roupa Ele virá Piscar Adorar E este vento O povo Eu virá Na sua Glória É poder Encolar É lhe 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 rumors Lhe 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 저희 Lh 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 social Com as coisas Aqui Olha aqui para mim Um som não é quando você quer ter sua voz É um som não é quando você Aguentou a calúnia É quando você Aguentou a incomprensão É quando alguém apontou para você Falou que você tinha E na verdade você não tinha nada Você não tinha um problema nenhum Mas eu estava dizendo que você tinha Um som é chegar naquele altar e dizer Santo Espírito anda comigo Você caminha comigo Você vive comigo Receba um som Um som é suportar É quando todo mundo não vê Mas Deus está bem Nós temos que estar bem Um som é um som é um amor É quem é doer É quem é doer É quem é doer É quem é doer O paz e o leão É com certeza É quem é doer E eu sou quem é Só quem é doer É quem é doer Amém.